Scarlett Calper é a nossa filhazinha da fazenda E no contexto da nossa festa, o nosso amo do boi é o seu pai E ele vai versar pra sua filha, amo do boi, item 10, Caetano Medeiros Vejam que lindo sorriso Quanta beleza exala Vejam que lindo sorriso Quanta beleza exala Tu és o meu paraíso Meu coração se acalma É o campo mais colorido Teu cheiro adoça minha alma É o campo mais colorido Teu cheiro adoça minha alma Baila minha sinhazinha Junto com o meu boi no mar Baila minha sinhazinha Junto com o meu boi no mar Amo te ver e tão feliz Neste terreiro a brincar O teu bailado é perfeito Faz a fazenda parar O teu bailado é perfeito Hipnotiza o luar Observem nesse momento A criatividade do nosso amo do boi Caetano Medeiros, item 10 Veja quanta sincronia A sincronia de milhões Viva e leve a levitar É cada lindo movimento É cheiro de paixão É cheiro de paixão no ar Seguem o mesmo compasso Vai lá que esclare É amor Isso é amor De nossa sinhazinha Com o nosso boi Amo do boi tem 10 Caetano Medeiros Nossa sinhazinha da fazenda Escarra de Calpe